Música Vamos lá galera, questão 3 agora, o que ele fala na questão 3? É, seja F uma função dos reais nos reais. Então quando ele fala isso aqui para mim, é que F é uma função dos reais nos reais. Se você lembra da aula, isso aqui seria o domínio, o domínio é real e sua imagem também tem que ser real. É isso que ele está falando para mim, domínio real, imagem real, pertence aos reais. E ele fala aí o seguinte, né? É, definida por F de x igual a mx mais p, passa pelos pontos 0,4 e 3,0. Ele quer saber que a sua inversa passa por qual ponto? A inversa dela passa por qual ponto? Ah, beleza. Sandro, você vai fazer o operador linear mesmo, a posição para alinhamento de pontos? Cara, eu sempre falo para você, a matemática é livre e você tem que estar armado, saber fazer questões de alguma maneira. E quando você sabe uma única maneira, tem questões que é mais fácil fazer de uma maneira só. Essa aqui, você usando o operador linear também é rápido. Só que essa aqui, você usando o conceito de função, é rápido, cara. Olha o que acontece. Eu estou com a função do número grau, não é isso? Se meu x é zero, esse aqui é o valor de quem? Do coeficiente linear. Lembra disso? Eu tenho independente da variável. Já sei que esse P é 4. Vamos ver se é verdade? Vou substituir o x por zero. Então tem aqui, olha. Quando meu x for zero, minha função vale o quê? É 4, então. F de x é 4, quando meu x for zero. zero vezes m, zero, zero mais p, p, p igual a 4. Não esquece isso não, cara. Você podia ter poupado. Isso aqui, lembra? Tem uma função do primeiro grau. Quando o x for zero, esse cara aqui é o termo independente. É o termo que é... Ou seja, é onde o gráfico toca o eixo y. Igual na função padrática também. Então o termo independente aqui, que chama aqui na função do meu grau, é chamar de coeficiente linear, vai o 4. Agora minha função está ficando assim. F de x é igual a mx mais 4. Agora já usei esse ponto. Agora eu vou usar esse. Quando meu x for 3, meu y é zero. Vou passar o 4 para lá. Menos 4 é igual a 3m. m é menos 4 terços. Beleza. Então minha função f de x, minha função f de x, ela está assim. Deixa eu enumerar aqui. Fiz o primeiro passo aqui. Segundo passo está aqui. Aqui está o terceiro passo. Beleza? Minha f de x está assim. Menos 4 terços de x mais 4. Beleza? Tranquilo? Ou, se você achar necessário, você pode escrever essa equação assim. Você pode escrever essa equação assim. f de x igual a menos 4x. Aqui, 3 vezes 4, 12. Você pode escrever assim. Beleza? Então está aí, minha f de x. Pode ter essa resposta ou essa. Só que eu preciso achar a inversa. E depois, analisar por que ponto passa essa inversa. Sandro, será que era necessário achar a inversa? Não. Não é necessário achar a inversa, não. Tá? Não seria. Vamos usar conceito? Vamos usar conceito, então. Então, olha só. Ele quer saber por qual ponto ela passa. Vamos testar as opções. É claro, né? Vamos testar as opções. Porque, se eu vou ficar testando as opções, seria mais rápido. Então, olha só. Letra A. x igual a 8, y igual a menos 3. Isso é para mim a função inversa. Para essa função aqui, vai ser o contrário. Eu vou chamar o meu x de menos 3 e o meu y de 8. Então, olha. Então, olha. Eu vou chamar o meu x meu x de menos 3. Então, tá? Menos 4 vezes menos 3 mais 12 dividido por 3. Tá? Vamos ver se vai dar 8? Ó. Menos 3 vezes 4. Dá 12. 12 mais 12. 24 por 3 foi. Bingo. Já é letra A. Tá? Já é letra A. Vou testar as outras para ver. Tá? Então, ó. F de x deu o quê? 8, não é isso? 8. Tá? Então, viu? Você pode fazer desta maneira. Então, reparou que deu a letra o quê? Letra A. Beleza? Tá? Porque, Sandro, por que você pegou o y e colocou aqui, lembra? Ali eu fiz valores da inversa. Na função f, perdão, que é f. Na função f é o contrário. O que é x é y, o que é y é x. Tá? Deu o letra A. Ah, Sandro, faz a inversa e vamos comparar para ver se é verdade. Vamos ver. Vamos fazer a inversa. Ah, Sandro, eu fico com medo, tenho dificuldade. Estou começando agora. Sim, compreendo. Então, vamos fazer lá? Vamos achar a inversa? O x é igual a menos 4y mais 12 sobre 3. E foi o que eu acabei de fazer. Ah, onde foi y, eu coloquei... Onde era x, eu coloquei y e achei o x. Beleza? Então, você acabou de ver que eu fiz isso aí. Multiplicando cruzado, eu tenho 3x igual a menos 4y mais 12. Vou passar o y para lá e o x para cá. vou ficar com 4y menos 3x mais 12. Y é minha função inversa, vou passar o 4 dividindo. Tá? Eu posso deixar assim se você quiser abrir, vai ficar menos 3x sobre 4 mais 3. Tá? Agora, aqui está minha função inversa. Tá? Minha função inversa ficou assim. se você quiser escrever ela assim, aí está minha função inversa. Fiu? Essa é minha função inversa. Aí, o que eu vou fazer agora? O que ele está pedindo? Ele quer saber por qual ponto que ela passa. Então, eu vou pegar a letra A para testar. Deixa eu passar essa aqui um pouquinho para cá. Ó, testando a letra A. Letra A. Os valores são 8 e menos 3. Agora, eu substituí. Vou substituir o meu x por 8 e vou verificar se minha função vai dar 3, menos 3. Beleza? Então, tem aqui. F quando o meu x for 8, eu tenho que achar menos 3. Vamos ver se vai ser verdade. Menos 3x vezes 8 mais 12 dividido por 4. Então, quando o meu x for 8, ó, menos 3 vezes 8 menos 24. Mais 12 dividido por 4. Menos 24 mais 12 dá o quê? Menos 12. Então, minha F na inversa de 8, não é isso? Vai ser igual a menos 12 dividido por 4. Então, verdade. A letra A é o que a gente queria. Tá? Então, lembra. Aqui, já que eu tenho a inversa, eu vou substituir na ordem, né? Meu x igual a 8, vou obter meu y. Agora, se você tivesse com minha F de x, você ia fazer o contrário. Aonde for x, eu ia colocar menos 3 e achar meu y igual a 8. Lembra? Você não faz a troca? Foi o que eu fiz, ó. Aqui, ó. Aonde é x, eu chamo de y para obter 1 do x, né? Que aí a gente faz a troca aí. Beleza? Vamos lá para a questão 4. Na questão 4. Tá? Então, lá. A questão 4, ele fala o seguinte na questão 4. Seja uma função dos reais, não é tão dos reais, dos reais eu tirando o 2, porque o domínio tem que ser diferente de 2, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, cadê a função? Deixa eu te mostrar ela aqui, ó. Cadê a função? A função está assim, ó. f de x igual a x menos 2x menos 3 sobre x menos 2 mais 1. Então, primeiro, eu tenho uma restrição seguinte. O meu x aqui pode ser 2? Não. Por isso, quando eu tinha o meu domínio, né? Ele cheirou que x não pode ser 2. Então, ele já dá uma dica para mim. Olha a dica que ele está me dando. Que quando eu achar a inversa, né? Minha imagem é o y e meu y na inversa não via o x. Então, quando eu achar a minha inversa, o x dela tem que ser diferente de 3. Então, vai existir no denominador algum cara que se eu substituir o x por 3 vai zerar. Hum, samba. Então, ele está me dando uma dica, né? Só a letra D que não pode ser. Mas pode ser. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos achar a lei de formação da sua inversa. Aí, ó. A função é essa. Então, antes de começar a fazer a inversa, vou tentar ajeitar ou piorar isso aqui. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó. Vou repetir a fração. A fração. E agora, vou multiplicar aqui, ó. x menos 2 vezes 1 x menos 2. E a f de x ela está ficando padronizada. 2x mais x 3x menos 5 sobre x menos 2. Confere? Tranquilo? Agora, aonde tiver x eu vou chamar de y. Aonde tiver y eu chamaria de x. Tá? O que pode tornar essa questão um pouco chata é a algebrie agora que a gente vai fazer. Tá? Se a gente não gosta. Tá? Então, eu vou chamar aqui de x. E aonde é x eu vou chamar de y. Beleza. Vou multiplicar cruzado. Isso, Sandra. Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado eu tenho 3y menos 5x igual x vezes y xy x vezes menos 2 menos 2x. Beleza? Eu vou passar o que tem x o que tem y para lá e o que não tem para cá. Então, eu vou escrever assim. 3y menos xy igual a 5 menos 2x. Esse 5 passou para cá positivo. Legal? Do lado esquerdo eu vou colocar o y em evidência. Fatoração por evidência. Não é isso? Vou colocar o y em evidência. Né? Coloquei o y em evidência e sobrou 3. Coloquei o y em evidência e sobrou menos x. Tá? Isso é igual a 5 menos 2x. Eu quero y que é a minha inversa. y vai ser igual 5 menos 2x sobre 3 menos x. Beleza? Deixa eu ver se está nessa ordem. Se não tiver, eu vou fazer uma troca ali. Ah! Olha o que ele fez. Olha o que ele fez aqui. Ele multiplicou em cima e embaixo por menos 1. Tá? Eu desconeci em baixo por menos 1. Ó, vou colocar sempre positivo. Eu gosto de começar uma equação sempre positiva. É um critério meu. Menos x. Menos 1 vezes 2x. 2x. Menos vezes menos dá mais. Menos 1 vezes 5 menos 5. Opa! Aqui, ó. Menos vezes menos x. x positivo. Menos 1 vezes 3. Menos 3. Então, tá aí. Tá? Essa equação é igual a essa aqui. Tá? Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença. Você pode substituir qualquer valor aqui e aqui vai dar no mesmo. Aqui, pra ver, ó. Por que o x dele colocou no enunciado x diferente de 3? Porque é bugar aqui. Lembra que eu te falei? A minha imagem na função f ela é o meu domínio na função inversa. Então, gabarito letra c. E o gabarito procede. Tá? Essa aqui deu letra a. Foi? Gabarito letra a. Tá? Vamos lá. Vamos lá fazer as demais.